E agora vem dizer, morena, que você não quer ser mais a minha pequena E que prefere dormir e acordar nos braços de outro alguém E agora vem dizer, morena, que o passado não é mais nenhum problema Estou falado, a sonhará acordado, pensando em te ver sorrir E agora vem dizer, morena, que o passado não é mais nenhum problema